Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o americano Wesley So se tornou esse ano o campeão mundial de Fisher-Random Chess O Chess 960 E ele ganhou na final contra o Magnus Carlsen, pessoal Pois é, partidas sensacionais aí do Wesley So contra o Magnus Carlsen Foi uma lavada do Wesley So Muita gente ficou surpreso em relação a isso Não teve chance assim de longe, não teve chance mesmo Para o Magnus Carlsen Vamos ver aqui o resultado, olha só Foram 13 pontos e meio para o Wesley So Contra 2 pontos e meio aí do Magnus Carlsen Não deu, realmente não deu Ficou longe aí para o Magnus Carlsen Que bacana, que bacana Isso deve assustar um pouco o jogador Que está se preparando para defender o cinturão O título de campeão mundial no ano que vem E o Fisher-Random Chess Essa modalidade aqui Ele não é o xadrez clássico Então a gente tem aqui, por exemplo Vou mostrar essa partida Wesley So de Brancas contra o Magnus Carlsen Final aí do Fisher-Random Chess E a gente vê que, por exemplo, olha só Na primeira fileira as peças estão dispostas De forma não convencional Então de forma aleatória aqui Respeitando alguns limites O rei sempre tem que ter uma torre Ao seu lado direito e uma torre ao seu lado esquerdo Independente de quantas casas forem a distância do rei para a torre E sempre tem que ter um bispo de casas claras E um bispo de casas escuras Respeitando esses limites O resto é aleatório O jeito que é sorteado aqui para as brancas espelhas e para as negras E a partida segue normalmente E o rock, Rafael, como é que faz? O rock você faz arrastando Desde que você não tenha mais peças aí no caminho Você arrasta o rei até a torre e faz o rock E a posição do rock é a posição clássica É a posição do xadrez clássico A posição do rock Ou na ala do rei ou na ala da dama Na ala da dama seria só arrastar o rei aqui para a torre E o rei ia vir parar aqui em C1 E a torre lá em D1 A posição do rock grande clássico também Vamos dar uma olhada nessa partida Wesley só abre com E4 Temos E6 aqui pelo Magnus Carlsen D4, D5 É como se fosse uma abertura Uma defesa francesa das negras aqui Só que não, né? Porque é totalmente diferente a configuração das peças aqui E5, C5 D por C5 Um lance que você nunca faria Não pode fazer se fosse aqui a defesa francesa Em geral as pretas ficam muito bem Quando as brancas capturam em C5 Mas nessa posição aqui É outro xadrez, é outra coisa Depois de cavalo por C5 O Wesley só ganha um tempo aqui Desenvolvendo cavalo para B3 Atacando a dama Dama C7 Colocando pressão aqui em E5 E agora F4 pelo Wesley só Magnus Carlsen desenvolve o cavalo com o cavalo B6 Agora bispo E2 Cavalo em E7 Cavalo em F3 desenvolvendo E aqui cavalo C4 Partida continua com o bispo D3 Cavalo aqui em C8 Magnus Carlsen vai manobrar esse cavalo aqui Para casa de A4 A4 pelo Wesley só Cavalo de 8 em B6 A5 E o cavalo então chegou aqui em A4 São duas peças atacando Em B2 O Wesley só captura então um desses atacantes aí Com o bispo toma C4 Dama para o C4 Dama para o C4 D para o C4 Agora o cavalo do Wesley só está atacado Cavalo de B Em D4 Legal O Magnus Carlsen tem aí o par de bispos Mas o Wesley só tem mais espaço Tem mais domínio aí de espaço no jogo Esses cavalos são bem fortes Então vamos ver como continua aqui a partida Bispo em E7 Agora bispo em H4 Bispo por H4 Cavalo por H4 E aqui o Magnus Carlsen faz o Grande Rock Veja aqui Olha bem aí o rei e a torre Olha só aí o Grande Rock do Magnus Carlsen Como é que faz para fazer esse lance? Se arrasta o rei aqui na torre E ele vai para a posição do Grande Rock padrão aí Do xadrez clássico Bom, o cavalo do Wesley só está atacado Cavalo de HF3 defendendo E agora a torre D5 Partindo para cima do peão Em defesa aqui em A5 E como defender O Wesley só faz isso de uma maneira elegante Com B3 atacando o cavalo C por B3 C por B3 E depois de cavalo C5 O próprio cavalo anulou aqui o ataque ao peão E a torre também está defendendo o peão de A5 A rei C2 Foi jogado agora bispo aqui em D7 B4 atacando o cavalo Cavalo aqui em A6 E agora rei B3 Olha que rei ativo aí do Wesley só Protegendo esse importante peão aqui de B4 Esse cavalo no canto Vai ter que manobrar Vai ter que perder alguns tempos aí Para sair daí A torre D8 pelo Magnus Carlsen Torre de H em C1 Aqui pelo Wesley só Cheque rei B8 E agora a torre C4 Bispo em E8 Liberando o caminho para as torres E agora a torre de A em C1 Aqui pelo Wesley só H6 H4 B5 E a torre simplesmente volta agora para C2 Torre de 4 em C2 Rei B7 E agora a torre D2 Wesley só vai dobrar também aí na coluna D Cavalo B8 E agora a torre de C em D1 Torre C8 E cavalo aqui em E2 Propondo a troca aí das torres Bispo C6 foi jogado E agora cavalo de F Em D4 Atacando o bispo G5 aqui pelo Magnus Carlsen E agora cavalo por C6 Torre por D2 Torre por D2 E cavalo por C6 E a gente tem uma posição Bastante interessante aqui no tabuleiro Bom, são 6 peões aí para cada um Uma peça menor para cada um Uma torre para cada um Então no final aí das contas O material está igual A questão é O rei do Wesley só Parece estar um pouco melhor colocado Que o rei do Magnus Carlsen E essa torre aqui do Wesley só Também parece estar melhor aí Do que a torre do Magnus Carlsen Essa torre se quiser Pode até entrar em D7 Já com cheque Entrar na sétima e tudo mais Então vamos ver como é que ir E agora a gente tem também no tabuleiro Dois gigantes de finais O Wesley só Eu sempre falo que É um dos melhores jogadores do mundo Se não o melhor jogador do mundo de finais E o Magnus Carlsen também Então a gente tem aqui um final Entre os dois melhores jogadores do mundo Ou pelo menos Estão entre os melhores jogadores do mundo de finais Vamos ver que legal Cavalo C3 aqui pelo Wesley só Com o tempo sobre o peão de B5 G por F4 Cavalo aqui por B5 E agora ameaçando Cavalo D6 com cheque Ganhando a torre na sequência Então o rei B8 não permitindo E agora a torre na sétima Torre D7 A6 foi jogado Atacando aí o cavalo O cavalo vem para D6 E agora cavalo D4 Dando cheque A rei vem para A4 E agora a torre G8 Aqui pelo Magnus Carlsen Partindo para cima do peão de G Afinal de contas Se cai o peão de G O peão de F aqui Vira um peão passado perigoso Cavalo por F7 Cavalo em F5 O cavalo estava atacado E agora cavalo em D6 Cavalo por H4 Torre B7 Cheque Rei A8 Torre B6 Agora cavalo por G2 E olha só que final interessante aqui São quatro peões aqui Para o Magnus Carlsen Está caindo o peão aqui em A6 Vamos fazer o próximo lance Torre por A6 Então são três peões aí para cada um E aqui o Magnus Carlsen Tem um peão passado perigoso Já avançado na coluna F Tem um peão passado também na coluna H No entanto o rei do Magnus Carlsen Parece que está seriamente exposto aí na posição Esses são os elementos que estão contando Sem contar o par de peões passados e conectados Aqui do Wesley So Posição de difícil avaliação Mas parece que o Wesley So está melhor aqui Por conta desses peões passados e conectados E esse rei exposto Mas o final é emocionante A partida continua com o rei B8 Agora torre B6 Cheque Rei A8 Torre A6 Cheque Rei B8 Torre B6 Cheque Rei A8 E aqui o Magnus Carlsen Está torcendo para o Wesley So Jogar a torre A6 E aí empata por três repetições Porque aqui está mais fácil jogar de brancas Deve estar complicado aí na posição do Magnus Carlsen Essa partida Mas o Wesley So não repete os lances E muda agora com o cavalo B5 Cavalo em E3 Agora torre A6 Cheque Rei B8 Torre B6 Cheque Rei A8 E cavalo C7 Então o Wesley So repete alguns lances e muda Repete alguns lances e muda Eu já vi muito grande mestre fazer isso Eu não sei se tem uma questão aí de psicológica também De você dar Você sempre está dando o seguinte sinal Se você está repetindo e você muda Você está querendo dizer para o seu adversário Que você acha que você está melhor Porque senão você repetiria os lances até empatar Então você repete, repete, repete e muda Repete, repete, repete e muda Você está martelando psicologicamente ali o adversário A partida continua com o reacerto Bom gente, esse é um dos fatores Existe também ganho de tempo Às vezes a pessoa faz isso para ir ganhando mais tempo Com os acréscimos do relógio Também é bastante comum isso Também é comum quando o jogador Ele está jogando pela vitória Ele está em um torneio Ele precisa daquela vitória Não pode empatar Então ele também às vezes pode fazer isso Então existem várias situações Mas essa que eu falei Também pode ser uma delas Torre por E6 foi jogado E agora F3 avançando aí com o peão passado Torre em F6 Cavalo G4 atacando aí a torre E agora cavalo B5 check Legal essa sequência aqui do Wesley So Se ele parte aqui diretamente para a torre por F3 Cavalo por E5 E aqui as pretas tem algum contra-jogo Apesar das brancas estarem melhores Então o Wesley So aqui prefere nessa posição Primeiro colocar o cavalo aqui em B5 Com check E depois de rei B8 Rei estando pior colocado Agora sim capturando em F3 Cavalo por E5 E agora a torre F5 atacando o cavalo Torre aqui em G5 propondo as trocas E mais uma vez um final interessantíssimo aqui Porque as brancas tem apenas um peão a mais E se as pretas conseguem trocar tudo aí De repente criar alguma possibilidade com o peão Peão passado lá na coluna Gal O rei das brancas está distante Ou depois as pretas podem até querer sacrificar ali O cavalo por dois peões de repente Então ainda aqui é um final delicado A partida continua com torre F8 Cheque, rei B7 Cavalo D6 Cheque, rei C6 Cavalo F7 Olha só Aqui propondo as trocas aí de cavalo Praticamente forçando essa troca Se aqui o Magnus Carlsen faz um lance como torre F5 Colocando uma cravada aqui no cavalo Esse tiro sai pela culatra Não foi o lance jogado Sairia pela culatra com cavalo Cheque aqui em D8 Ganhando a torre na sequência Então o Magnus Carlsen não vai para esse lance aí Torre F5 Ele continua com cavalo por F7 Torre por F7 E agora H5 Wesley Su segue com B5 Cheque E nessa posição O Magnus Carlsen abandona Veja que lance elegante aqui B5 também Aparentemente um lance Que proibir É um lance ruim Aparentemente Porque a torre e o rei estão protegendo aqui B5 Mas o fato é que a torre não pode capturar aqui em B5 Senão viria o lance aqui Torre F6 com cheque O rei tem que continuar protegendo aqui a torre Teria que jogar rei C5 Mas depois de torre F5 Daria um cheque E faria um espeto Então as brancas ganham esse final E depois de B5 Enfim As pretas não são obrigadas a capturarem Mas depois de rei D5 Por exemplo As brancas chegam antes Depois de A6 Torre G2 Rei A5 Rei C5 Torre F5 Tirando o rei daí Urgente Antes de levar cheque mate Torre F5 Cheque Rei D4 E agora simplesmente A7 As pretas estão bem melhores Depois de H4 As brancas não poderiam promover Senão a torre daria cheque Capturando a dama na sequência Então Mas aqui as brancas ganham Depois de torre F4 Cheque Rei E3 Agora sim promovendo para a dama E as brancas tem um final melhor Se torre A2 Cheque Simplesmente torre A4 Cobrindo E as brancas tem uma dama a mais Ah mas aí esse peão pode avançar Junto com o rei Não tem problema Se precisar a dama até sacrifica Nesse peão Porque as brancas teriam outro peão Aqui na coluna B Para promover Por isso que esse final aqui Ele é ganho para as brancas Então por isso que depois aqui de B5 O Magnus Carlsen abandonou aí a partida E olha Foi um show aí atrás do outro O Magnus Carlsen teve muita dificuldade Nesse match aí Contra o Wesley So Mostrando aqui mais uma vez Olha só 13 pontos e meio Para o Wesley So Contra 2 pontos e meio Para o Magnus Carlsen Nesse que foi o primeiro Torneio oficial aí da FID O campeonato mundial De Fisher Random Chess Então a gente tem o primeiro Campeão mundial aí De Fisher Random Chess Nessa modalidade E merecidamente aí O Wesley So Que é um grande jogador É um excelente jogador aí Tomara que ele garanta Sua vaga aí Para o torneio de candidatos Eu torço muito para o Wesley So Eu gosto muito do estilo De jogo dele aí E fiquei bastante feliz Com essa conquista dele Apesar de claro Também gosto do Magnus Carlsen Eu gosto do bom xadrez Mas o Wesley So É um cara que Ele vinha numa pegada Muito boa uns anos atrás Depois ele deu uma caída Eu ficava torcendo Para ele voltar Eu gosto quando tem Um equilíbrio No jogo Muitos jogadores fortes E não só um Que ganha todo mundo Aí não dá graça Mas está legal Porque a gente está Tendo muitos jogadores fortes A gente tem o Ding Liri A gente tem O Karuana A gente tem O Temuro Rajabov A gente tem o Wesley So O Wang Hao Outro jogador chinês Então Wesley A gente está com muitos Jogadores de altíssimo nível Está muito legal De acompanhar Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado pela audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima pessoal Valeu